Você já matou algum passarinho? Posso aprender. Os merquetrafos, desmitidos a valente pra meu lado! Esse é meu aí, deve ser meu. Vamos lá. E aí, galera, eu sou o Dinho e está no ar o nosso programa 7, especial 4 tempos na carreira de um grande artista brasileiro. E o nosso homenageado de hoje é o ator e diretor Celton Mello. Mas antes, eu tenho um recado pra você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Diversão em Arte, aproveita e inscreva-se. Clique no botão aqui à sua direita da tela para se inscrever e fazer parte do nosso time. E também aproveite e ativa o sininho pra você receber sempre uma notificação assim que um programa novo for ao ar, certo? E falando em Celton Mello, Celton Mello nasceu na cidade de Passos, no interior de Minas. Mas ainda criança se mudou pra São Paulo. E depois, por conta de sua carreira de ator, ele passou a morar no Rio de Janeiro. O seu primeiro trabalho na televisão foi em 1981 e ele tinha apenas 8 anos de idade. E foi no seriado Dona Santa, exibido na Rede Bandeirantes. Ele interpretou um dos personagens centrais da trama. E em 1984, ele passou a integrar o casting da Rede Globo no elenco da novela Corpo a Corpo. Em 1990, fez sua estreia nos cinemas no longa Uma Escola Muito Atrapalhada. E desde então, sua carreira seguiu entre cinemas e produções na TV, como ator e também como diretor. Eu escolhi com muita dificuldade 4 filmes na carreira de Celton Mello. Isso porque ele tem uma vasta seleção de filmes maravilhosos e grandes atuações. Mas eu escolhi apenas 4, porque eu tenho grande afeição por eles. Mais um outro super especial, que eu adoro ele em vários aspectos, mas eu falo dele lá no final. E o primeiro filme escolhido a citar é O Que É Isso, Companheiro, de 1997. E O Que É Isso, Companheiro foi o nosso escolhido concorrente à vaga de melhor filme estrangeiro daquele ano. O Que É Isso, Companheiro foi lançado em 1997 e foi dirigido por Bruno Barreto e baseado no livro homônimo de Fernando Gabeira, escrito em 1979. Apesar das diversas liberdades poéticas da ficção, o filme narra a história real do sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Charles Burke Elbrick, que ocorreu em setembro de 1969, por integrantes dos grupos guerrilheiros de esquerda MR-8 e a Ação Libertadora Nacional, que lutavam contra o regime militar instaurado no país em 1964. Alguns nomes dos personagens ligados à guerrilha foram trocados em relação aos seus nomes verdadeiros, tanto no livro quanto na vida real. O filme é estrelado por Pedro Cardoso e Fernanda Torres, e traz também nomes de peso, como o americano Alan Arkin, Luiz Fernando Guimarães, Cláudio Abreu, Fernanda Montenegro, Alessandra Negrini, entre outros. Eu sei que fosse mais difícil. Uma coisa é atirar no alvo, outra coisa é ter coragem de atirar no alvo. Pensa nisso. Capricha na pegada. E o segundo filme é o Alto da Compadecida, do ano de 2000. E o Alto da Compadecida é um compacto, uma adaptação da minissérie que vinculou em 1999 na Rede Globo. O Alto da Compadecida foi lançado no ano de 2000 e foi dirigido por Guel Arraes. Quem assina o roteiro é Adriana Falcão, João Falcão e o próprio Guel Arraes. O filme é baseado na peça teatral Alto da Compadecida, de 1955, de Ariano Suassuna, e traz elementos das peças O Santo e a Porca e Torturas de um Coração, ambas de Ariano Suassuna. E também tem influências do clássico Giovanni Boccaccio, o Decameron. O Alto da Compadecida foi o filme brasileiro de maior bireteria do ano de 2000, levando mais de 2 milhões de espectadores aos cinemas. E uma curiosidade é que o filme foi lançado nos Estados Unidos com o título de A Dog's Wheel, que numa tradução direta significa o testamento de um cachorro. Eu não, mas do jeito que as coisas vão, eu não me admiro mais de nada. Mês passado a mulher teve um na Serra do Araripe, lá pros lados do Ceará. É, isso é coisa de seca. Comida é mais barata, coisa que você pode vender. Mas é o cavalo bento, como foi? Cavalo bom como aquele, nunca tenha visto. Realmente, O Alto da Compadecida é um filme hilário que vale ver e rever, rir e rir novamente. É um super elenco, super engajado, num texto maravilhoso e super dinâmico. E o terceiro filme que eu quero citar é o filme O Palhaço, de 2011. E nesse filme, além de ser o protagonista do filme, Celton Mello também assina a direção. O Palhaço foi lançado em 2011. E além de dirigir e estrelado por Celton Mello, ele também co-escreveu o roteiro. No filme, o personagem de Celton e seu pai são palhaços que trabalham num circo Mambembe durante os anos 70. E diante das frustrações com a vida artística, o personagem decide abandonar a vida artística e trabalhar numa empresa de uma cidade distante. E uma curiosidade é que Celton mostrou o roteiro desse filme para os seus amigos, os também atores, Wagner Moura e Rodrigo Santoro. E lhes ofereceu o papel central do palhaço. Mas porém, devido a problemas de agenda, ambos não puderam aceitar o convite. E então ele decidiu assumir o personagem central e também a direção do filme. Eu sei que é difícil para quem tem medo de barata, mas eu preciso de uma mulher corajosa da plateia. Eu sou corajoso, eu sou corajoso. Outro dia eu botei quatro homens para correr. Para correr de você? Não, para correr atrás de mim. E o quarto e último filme da minha seleção dos quatro filmes de Celton Mello é O Filme da Minha Vida, de 2017. E nesse filme, assim como O Palhaço, Celton Mello também assina a direção. O Filme da Minha Vida foi lançado em 2017. E é um filme de drama, romance e comédia. E como em O Palhaço, neste Celton Mello também assina a direção e é co-autor do roteiro. Porém, seu personagem aqui é coadjuvante. O filme é baseado no livro Um Pai de Cinema, do chileno Antônio Scarmetta. O filme tem uma fotografia lindíssima em tons frios e ao mesmo tempo acalentadores. É como uma poesia na tela. E se passa nas Serras Gaúchas, no ano de 1963. Eu não ouviu? Eu nem vou. O cinema é um troço escuro que você fica lá dentro vendo a vida dos outros em vez de cuidar da sua e perde duas horas da vida. Vamos aí? E essas foram as minhas quatro escolhas na carreira de Celton Mello. Mas tem um filme em especial que eu quero abrir aqui espaço pra ele porque eu gosto demais em vários aspectos que é Lisbela e o Prisioneiro de 2003. Lisbela e o Prisioneiro é lúdico na medida certa. Traz personagens bem formulados e a comédia está super afinada. Ele tem elementos super amplos que além da comédia traz uma grande história de amor. A mocinha e o vilão. Tem tiroteio. Tem herói errante. Tem um malandro. E isso tudo junto numa trilha sonora espetacular. Em especial para a grande Elza Soares com Espumas ao Vento E Caetano Veloso com Você Não Me Ensinou a Te Esquecer Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando me encontrar Bom, e assim encerro o programa de hoje Agradeço a atenção de vocês E se você não é inscrito E se você não é inscrito, aproveite Clica aqui no botão inscreva-se e faça parte do nosso time E não deixe de ativar o sininho para receber notificações sempre que um programa novo for ao ar E nos vemos semana que vem com mais uma edição do 7 em 4 tempos na carreira de um grande artista brasileiro Até já Mesmo sem isso eu vou Debaixo ou em cima da terra Sem ele eu estou morta Ele vai abandonar, Lisbela Como fez com as outras Não importa Eu quero queimar minha vida de uma vez só num fogo muito forte Eu quero ir, meu pai Vá, minha filha Vá 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 Não importa